Viva a ciência e a razão Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Depois de um descanso merecido e resolvendo os problemas pessoais Estamos de volta Se você gosta do nosso conteúdo, deixe aquele like E também compartilhe nas redes sociais Espalhe conhecimento por aí, gente Fungo aquático já extinguiu diversas espécies de anfíbios Ameaça agora sapos terrestres em estudos Gâmbia rasevolutiva Um fungo aquático que já levou à extinção diversas espécies de anfíbios Que tem a parte ou todo ciclo de vida Água ameaça também sapos terrestres Um grupo de pesquisadores apoiado pela FAPESP Consagrou na Mata Atlântica Uma mortandade sem precedentes De sapinhos que se desenvolveram longe de ambiente aquático Os anfíbios estavam infectados pelas cargas do fungo Quitridium batrachiotitrium dendrobatides Causador da quitridium micose O estudo publicado na revista biológica Conservation Acende alerta para ameaça do patógeno também Sobre os anfíbios de hábitos terrestres Que tem funções importantes e ecológicas Como controle de insetos transmissores de graves doenças Como a dengue, febre amarela e o zika Esse é um fungo que se instala na pele dos anfíbios Que é por onde realizam as trocas gasosas no ambiente Quando ocorre a infecção Há um desequilíbrio ecológico Onde o animal acaba morrendo de ataque cardíaco Explica Diego Moura Campos Primeiro autor do trabalho Realizado durante seu mestrado No Instituto de Biologia da Universidade de Campinas IB Unicamp Com Bolsa de Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal De Ensino Superior A CAPES A investigação foi conduzida no âmbito do projeto Fungo que tríde no Brasil Da sua origem Das suas consequências Vinculada ao programa Biota FAP-SP E coordenada por Luiz Felipe Toledo Professor da IB Unicamp Que também ensina o estudo Ou assina o estudo Estudamos o fungo Sobre diversos aspectos Mas raramente temos oportunidade Infeliz De ver animais morrendo na natureza pela infecção Esse é o primeiro estudo Mostrando isso no Brasil Se um anfíbio morre E está contaminado Não quer dizer que morreu por causa do fungo Ele pode estar convivendo bem com o patógeno E não desenvolver a doença Nesse caso Tivemos certeza da causa morte Porque os bichos Estavam com sintomas da doença Ractídicos Com a pele solta E com altíssimas cargas E infecção Conta Toledo Que coordena ainda o projeto Focado em compreender como o fungo Que espalha Pela natureza Os pesquisadores acreditam que espécies Desenvolvimento direto Ou seja Que passaram todo o ciclo de vida na terra Sem passar pela fase de gelino São ainda menos adaptadas ao fungo Por terem tido contato com mais tempo com o patógeno Espécies que vivem na água Podem ter criado alguma resistência à infecção A mortandade foi observada por Moura Campos Durante a pesquisa de reserva biológica Municipal da Serra de Japi Em Jundiaí, São Paulo Em maio de 2018 E maio de 2019 Curiosamente Os indivíduos mortos Ou moribundos Da espécie Blackcephalus Rottenberg Sapinho e o pingo de ouro Foram encontrados após um período de seca típica No estado de São Paulo Esses animais são muito pequenos E difíceis de serem encontrados Quando morrem Logo se decompõem Achar nove deles mortos ou doentes Num curto intervalo de tempo Como aconteceu Indica que muitos outros provavelmente morreram Afirma Guilherme Becker Professor da Universidade do Alabama Nos Estados Unidos Outro participante da pesquisa Segundo o pesquisador Que também é professor Visitante do programa de pós-graduação Da Ecologia do Unicamp O estudo mostra que A aceleração de mudanças climáticas globais Das próximas décadas Deve aumentar a ocorrência Desse tipo de doença Outros causadores Podem evoluir de linhagens mais virulentas Inclusive por conta De surgimento de híbridos Como já mostrou o trabalho anterior do grupo Por conta da falta de umidade Do solo da floresta onde eles vivem Esses animais podem ter Se desidratados em riachos E se contaminaram mais pelo fungo Do que o normal A hipótese levantada pelos pesquisadores É que períodos de seca Podem comprometer Ao sistema imunológico dos sapos E deixá-los mais vulneráveis ao fungo Patógeno Cosmospolita Com origem da Ásia O fungo provavelmente se espalhou pelo mundo Por conta do comércio na carne da rã Espécie como a rã-touro Aquarana Cáteas Usadas para esse fim São resistentes ao fungo E podem carregá-lo por serem infectadas O trabalho publicado na revista Science em 2018 Pela qual Toledo Um dos autores Aponta o fungo Sal da península coreana E se discriminou por outras partes do globo No início do século XX Outro estudo Pela qual o brasileiro participou Estimou ainda que o fungo Levou o declínio de populações 500 e uma espécie de anfíbios No mundo todo Só no Brasil Pelo menos 50 espécies de populações Foram afetadas Sendo 12 foram extintas 38 sofreram declínio Amfíbios são muito importantes Para o funcionamento Dos ecostemas A biomassa deles é enorme Na floresta Eles servem de alimento Para uma diversidade de outros animais Comem artrópodes da natureza Controlam comunidade dos invertebrados Quando se trata então de aquáticos A maioria herbívora Na fase de gerino E consome fitoplancton Que poderia tomar conta dos ambientes aquáticos Que não possuem gerinos Esses animais cruzam ecossistemas Aquáticos e terrestres Portanto Quando acontecem surtos de Que tridiomicose O impacto é grande Informa Como exemplo A pesquisa lembra um estudo Recente Que pesquisadores norte-americanos E no Panamá Mostraram a relação Entre o colapso dos anfíbios Na costa rica Por infecção do B. dendrobatides Com aumento de surtos de malária Dos anos De 1990 a 2000 Na costa rica O grupo ressalta É necessário Continuar as observações Ao longo dos anos Afim de avaliar Com mais precisão O real impacto Da quetridiomicose Nas populações de anfíbios Desse de outros locais Como os cientistas fizeram Com a genética Que ratos do mesmo sexo Se reproduzissem Aquela verdade que sabemos Desde as aulas de biologia Sobre como funciona A reprodução entre mamíferos Passa a ser questionada Ao menos é o que demonstram A pesquisa Com resultados obtidos No laboratório Desenvolvida pela Academia Chinesa De Ciências Os cientistas conseguiram Fazer graças A manipulação genética Que camundongo Do mesmo sexo Tivessem filhos No caso Descendente de ratos fêmeas A prole toda Nasceu saudável Com parâmetros semelhantes A resultados de casais Que se reproduzem Na natureza Já no caso De ratos machos Os filhotes Nasceram debilitados De toda a ninhada Morreu em dois dias O trabalho Está na edição Desta quinta-feira Na revista Céu E Stencel Publicação mensal Especializada em pesquisas Com células-tronco De acordo com coordenação Do estudo Que zou O professor Do Instituto de Zoologia Da Academia Chinesa De Ciências Experimento surgiu De uma inquietação Porque mamíferos Só podem reproduzir Pela via sexuada Recapitulando As aulas de Biologia A reprodução sexuada É aquela em que O processo depende De duas células Reprodutoras Especializadas Os gametas No caso dos animais São O óvulo Na mulher O espermatozoide No homem Tanto a feminina Quanto a masculina São células Aproides Ou seja Com a metade De número De cromossomos Da espécie E quando Os núcleos De dois gametas Se fundem Em um fenômeno Chamado Cariogamia Que se forma A célula Ovo O zigoto Então O milagre Da vida Acontece Mitoses Divisões Sucessivas Formando Um novo Indivíduo Bom Os cientistas Chineses Desenvolveram Recorrer Células Troncos E a manipulação Genética Para conseguir Linhadas De camundongo De pais Do mesmo sexo E pelo menos No caso Da próle Descendente De suas mães Deu certo Histórico De tentativas Não foi A primeira vez Que o experimento Assim foi realizado A própria equipe De Quizou Já havia conseguindo Reproduzir Ratos Bimaternais Entretanto Esta foi a primeira vez Que os filhotes Nasceram Saudáveis Segundo os cientistas O segredo Foi a origem Do material genético Nos testes Anteriores O nascimento De filhotes De duas fêmeas Foi o resultado De extração De óvulos Imaturos Existe um fenômeno Natural Chamado de Implente genômico E era a dificuldade Trata-se de uma Marcação gênica Normalmente As células somáticas De organismos Carregam dois genomas No pai E na mãe Cada gene Tem dois alelos Com informações Herdadas da mãe Outra informação Herdadas pelo pai O imprinte genômico É quando Certos genes São expressos Apenas em um alelo Com a supressão Das informações De outro Portanto Nas tentativas Anteriores Por conta Desse fenômeno Quando os cientistas Fundiam as células Dos óvulos Imaturos Com células De óvulos De fêmea Adulta Normal Por exemplo Descendentes passavam A apresentar A normalidade Ou nasciam mortos E viviam Por pouco tempo A solução O ponto-chave Resultou Na experiência Bem sucedida Foi o fato De cientistas Dessa vez Terem utilizado Células-troncos Embrionárias Aproides Como os espermatozoides E os óvulos Portanto Ou seja Com apenas A metade Dos cromossomos De uma célula somática A manipulação genética Ainda deu mais Uma mãozinha Ao processo A equipe De Kizou Excluiu Três regiões Do implante Reduzindo A chance De problemas No teste De zoologia Demis chinesa De ciência Baoyang Ho Explica que A vantagem Desse processo É que A partir das células-troncos Embrionárias Aproide Normalmente Há menos problemas Recorrente Do implante Descobremos Descobremos Que as células São mais semelhantes As células germinativas Primordiais Ou seja Os percursores De óvulos Espermatozoides Comenta os cientistas Os filhos Dos pais Esse processo Seminino Deu certo Mesmo Não se pode dizer Da tentativa Dos cientistas De obter Um alinhado De camundongo A partir De células De dois machos O princípio Foi semelhante Ou seja A partir de células-troncos Embrionárias Aproide Mas o processo Foi muito mais complexo Depois de serem excluídas Sete regiões Do implante genômico Detectada As células masculinas Foram injetadas Unicamente Com o esperma De outro camundongo Macho Em óvulos Que tiveram Seus núcleos Ou seja Material genético Feminino Removidos Assim Os embriões Continham Apenas DNA genômico De dois machos Os embriões Foram transferidos Depois justamente Com o material genético Placentário Para as mães substitutas Que realizaram a gestação Nasceram doze filhotes Mas eles só sobreviveram Por quarenta e oito horas A expectativa Dos autores Do experimento É aprimorar O processo Para que consigam Produzir camundongos Filhos De dois pais Que também consigam Levar uma vida normal Até a idade adulta Como nas fêmeas Outros seres vivos O artigo No artigo Os cientistas Observam Que ainda Há muitos Empecilhos Para usar Essa metodologia De outros Mamíferos Os genomas Problemáticos Por exemplo Variam Para espécies De espécie E podem Tornar bastante Imprevisível Descendentes Com problemas Graves Mas há uma expectativa Grande em torno De possibilidade De levar Essas técnicas Para outros animais Até um dia Chegar aos seres humanos Essa pesquisa Mostra Que é possível Afirma O Eli Pesquisador Do mesmo instituto Se você gosta Do nosso conteúdo Curta Compartilhe Deixa seu like Aquele abraço A todas as pessoas Obrigado Pela audiência Um grande abraço Estamos juntos Sempre Pela propagação Do conhecimento Valeu galera Tudo bom